Olá, eu sou o Guilherme, mais conhecido como Dr. Mario Rolfo, e eu vim apresentar o meu filho barra criação, Phil, que também pode ser chamada de maquete do sistema nervoso central e pericleta. Digam oi para os jovens, o sistema nervoso central, que é essa área branca, uma cebola, e bem aqui no pescoço tem a medula espinhal, e aqui na região do tórax há os glânguos. Esse daqui é um cebola, que vai fazer o sistema nervoso central, e esse daqui é a medula espinhal. E os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Os nervos e os glânguos, que também fazem parte do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, que processam informações e geram respostas. É o centro de comando e controle do nosso corpo. Também é formado por órgãos como cérebro, tálamo, hipotálamo, cerebelo e tronco encefálico. Já o sistema nervoso periférico é formado por glânguos e nervos periféricos que saem do encéfalo ou da medula espinhal, e ligam o sistema nervoso central ao resto do nosso corpo. Levando informações para o sistema nervoso central e enviando respostas do sistema nervoso central para órgãos e tecidos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL